No rescaldo das eleições europeias, devemos cumprimentar todos e todas que se dirigiram às mesas de voto e que a expressão do seu voto escolheram. Cabe-nos agradecer a confiança depositada na lista do Partido Socialista, liderada por Marta Temido, a quem também enviamos um enorme abraço pela vitória merecida depois de uma campanha em que se discutiu muito a Europa e o que cada um de nós defende e o caminho que entendemos que deve ser seguido. Cumprimentar ainda na pessoa do Sr. Vice-Presidente a Câmara Municipal pelo trabalho desenvolvido e deixar um agradecimento aos elementos das mesas e ao apoio dado por todos os trabalhadores e trabalhadoras do município. A Europa que queremos e que defendemos é plural, defende a justiça social e o desenvolvimento de políticas públicas que apoiem a mitigação das alterações climáticas. Defendemos para a Europa o mesmo que defendemos para OEIRAS. Não temos discursos diferentes, nem usamos argumentações que nos deem a mais jeito aqui ou ali. Foi assim na nossa intervenção no município, no documento que agora está colocado em consulta pública o documento Plano de Ação, Energia e Clima de OEIRAS. Foi a nossa participação no Executivo que potenciou as propostas do Partido Socialista vertidas no programa eleitoral e que agora possam de facto constar neste documento tão importante para a nossa comunidade. Defendemos a otimização do consumo de águas de forma eficiente, com sistemas de armazenamento de águas e de afloramento superficial nascentes, tendo como destino primário a rega dos espaços verdes. No PAE, colesse, elaborar um plano de gestão de água municipal que preveja as possibilidades de reutilização das águas residuais em usos públicos, criação da terceira rede, rega dos espaços verdes, de empresa urbano, entre outros. Defendemos no nosso programa a criação de um programa de comunicação e sensibilização da população, para as alterações climáticas e para os seus impactos, estimulando naturalmente as boas práticas e a partilha da informação sobre os apoios existentes a nível nacional para a renovação e construção de imóveis, bem como a realização de iniciativas dedicadas à promoção de energia energética. Defendemos a atribuição do selo de sustentabilidade, associada à criação do programa de benefícios e apoios municipais e numa PAE, a esta medida chama-se criar um selo parceiro para a ação climática. Pretendíamos construir o programa Escola Verde, garantido a eficiência energética, para que a prazo a totalidade do parque escolar do Conselho venha a ser energeticamente autossustentável. E defendemos ainda a implementação do projeto Embaixadores Ambientais, em que jovens e menos jovens sejam responsáveis por dinamizar ações de sensibilização ambiental nas diferentes escolas, abrangente todos os níveis de escolaridade do município, com base naquilo que chamámos censos ambientais que iremos realizar. Estes são alguns dos exemplos da expressão da nossa participação no Executivo Municipal. Esta é a razão de estarmos, porque queremos efetivamente contribuir para a melhoria da vida do Conselho. Muito obrigada. 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 Obrigada.